Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje vamos para mais uma aula falando um pouco sobre dicas de mapas mentais. O pessoal tem me perguntado como que tem que fazer o mapa mental, que técnica utilizar, por onde começar. O pessoal ficou um pouco perdido ainda. E a ideia desse vídeo é a gente passar algumas ideias para a gente poder construir o nosso mapa mental. Inscreva aí para você receber todas as atualizações que eu vou passando aqui no nosso canal. Eu passo para vocês aí nesse link. E vocês recebem por e-mail todas essas atualizações. E também, lógico, eu aceito críticas, aceito sugestões de melhoria para a gente poder ir melhorando. Bom, eu vou pegar um assunto aqui, pessoal, para a gente poder criar nosso mapa passo a passo. Bem genérico e bem abrangente, vamos dizer, né? Que é de um livro de física, de segundo grau, que é a parte da física 2. Que é a base de toda a física que o pessoal vai aprender no ensino superior aí. E como que a gente pode fazer para a gente poder criar o mapa mental em cima desse livro aqui? Nós temos aqui que é a parte de física, né? E nós vamos fazer um mapa mental baseado nesse livro, tá? Somente como base para a gente poder entender como que funciona o mapa mental, tá bom? Para quem ainda está com dúvida. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um núcleo para esse mapa mental, tá? Baseado na física 2. Então, a criação desse núcleo. Esse núcleo aqui, pessoal, é muito importante que a gente deixe ele mais específico, tá? E de que maneira que a gente pode fazer isso? A gente, aqui dentro da física 2, o que nós temos aqui? Mecânica dos fluidos, termologia e óptica, tá? Então, vamos fazer alguns desenhos que façam com que a gente saiba que essa física é a física 2, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar física 2, né? Quais são os elementos que estão dentro de física 2? Então, a gente vai fazer desenhos aqui que vão remeter você a lembrar os conteúdos que estão dentro de física 2. Mecânica dos fluidos, você pode colocar aqui... Mecânica dos fluidos, vamos colocar... A gente pode colocar aqui... Uma gota de água aqui que vai te lembrar que isso vai fazer estudo dos fluidos, tá? Uma outra coisa também que remete à mecânica dos fluidos, você pode colocar aqui uma bomba... Bomba de óleo, tá? Isso daqui, pessoal, é muito importante ressaltar com vocês que... Esses desenhos, eles têm que fazer sentido pra você, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma bomba de óleo, que é referente ao fluido, tá? Incompressível. E coloquei uma gota de água também, que eu vou lembrar que dentro da física 2 existe o estudo também do volume, da vazão de água, tá? Termologia. Você pode colocar aqui, você pode desenhar aqui, ó... Um termômetro, que vai fazer você lembrar que existe essa parte de termologia, tá? Uma outra coisa também, colocar... Desenhar aqui uma chama de um fogo... Então, são todos casos que vão fazer você lembrar das temáticas que estão dentro da física 2. E uma outra coisa dentro de óptica, você pode desenhar aqui... Um óculos com lente, tá vendo? Vai fazer você lembrar que tem óptica dentro da física, tá? E aí, qual que é o próximo passo que nós temos que seguir? É o seguinte, você vai abrir o livro... Isso com qualquer livro, tá, pessoal? Aqui eu tô dando o exemplo do livro de física, mas vocês podem pegar aí na sua casa. Pode pegar um livro de biologia, um livro de português... Mas pra você poder estudar de uma maneira mais abrangente e resumir os assuntos dentro do seu mapa mental, tá? Então aqui, ó... Na unidade 1, nós temos os caminhos da física, tá? Que é uma apresentação breve do que tem dentro da física. Isso daqui, você pode até criar um mapa mental dedicado pra esses caminhos da física, mas a ideia é a gente fazer um mapa mental que seja mais genérico, tá? Então, por exemplo, ó... Hidrostática, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu mapa mental... E pegar, vai puxar um ramo aqui, ó... Tá? E vai escrever... Hidrostática. Dentro de hidrostática, pessoal, vocês podem reparar aqui, ó... Deixa eu ver se tá dando pra ver... Vocês podem ver que nós temos vários temas. Que é pressão, teorema de Stevin e princípio de Pascal, o empuxo e teorema de Archimedes e assim por diante. E aí, você pode ramificar ainda mais o seu mapa. Então, você vai colocar aqui. Na ilícita de hidrostática, você pode colocar pressão. Aí, o que mais? Aí, você vai puxar um outro ramo. Teorema... Teorema de Stevin. Teorema de Stevin. Deixa eu ver se tá dando pra... Pra enxergar. Tá, tá sim. Teorema de Stevin. O que mais? Príncipe de Pascal. Aí, você puxa um outro ramo aqui, ó... Princípio. Então, pessoal, pra ganharmos tempo... Aqui está o nosso mapa mental totalmente criado. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? É que vocês, dentro do livro que vocês pesquisaram, que é esse daqui, no caso, né? Que eu utilizei aqui como exemplo. Você começar a pegar prática na criação de mapas mentais, fazendo a ramificação dos assuntos que estão dentro desses livros. Tá? Pode ser um livro de biologia, pode ser de português, pode ser de qualquer assunto que te interesse, tá? Da sua faculdade. Principalmente, pessoal que estuda medicina também, pra poder decorar partes do corpo humano. Então, é muito importante. Então, o pessoal desenha aqui um corpo humano e depois vai puxando todos os estudos que contenham essa parte de anatomia. Tá? E aqui, com a física, a gente fez a mesma coisa. Tá ok? Algumas dicas também que eu tenho pra dar pra vocês, como eu disse no início do vídeo, o tema tem que ser específico do núcleo. Então, em média, se gasta 20% do esforço criando o núcleo, porque a partir do núcleo você vai conseguir dividir melhor aí as suas ideias. O resumo dos temas, ao invés de você grifar textos, se torna mais ágil pra que você possa ter um resumo mais efetivo do que somente grifar livro. Tem algumas pessoas que se dão bem grifando o livro, outras pessoas não. do que realmente vai fixar como aprendizado. Então, eu sempre procuro aconselhar que tente utilizar o mapa mental. E essa aqui é uma maneira mais simples de você começar a ter contato com esse tipo de ferramenta. Tá bom? Então, o que é legal do mapa mental também, pessoal, é que ele faz, ele busca a assimilação do conteúdo já aprendido. Então, sempre você vai fazer um desenho que vai te remeter a uma coisa que você já aprendeu, ou então te remeter ao assunto. Então, isso é muito importante que você faça muitos desenhos. E desenhos não perfeitos, pessoal. Não precisa ter perfeição nos desenhos. Ah, esse meu desenho fica feio, professor. Não tem problema. O desenho tem que ser útil pra que você possa resgatar os conteúdos que você tá aprendendo. Tá bom? E uma outra coisa muito importante que eu acho bacana citar é que, a partir do mapa mental, o fluxo é o seguinte. Você analisa um texto, igual nós pegamos aqui o caso do livro, né? Um texto. Passa pro mapa mental. Vou chamar aqui de MM. Depois, pessoal, o que é muito legal disso é você passar do mapa mental pro texto novamente. Porque você vai acabar trabalhando de uma forma, resgatando o conteúdo de uma forma inteligente. Vai forçar o seu raciocínio a articular isso daqui e colocar numa forma de um texto. Tá? E, pessoal, eu posso dizer por experiência própria que existe uma carência muito grande de profissionais, acadêmicos, que não têm habilidade de escrever. Então, através do mapa mental, você consegue criar textos também, tentando resgatar os assuntos que você já aprendeu. Tá? E muito importante, pessoal, faça seus próprios mapas mentais. Não peguem pronto. Porque a grande sacada do aprendizado é você utilizar o mapa mental de uma maneira que ele possa construir seu conhecimento. Então, utilize sempre, construa o seu próprio mapa mental. Não pegue na internet. É muito melhor do que grifar livros, como eu disse pra vocês. E sempre, pessoal, trabalhar com palavras-chave. Às vezes você colocou aqui a palavra teorema de Stevin. Ao invés de você colocar o teorema de Stevin, você pode colocar o desenho dele aqui. Entendeu? Ou então uma palavra-chave que vai te lembrar o teorema de Stevin. Ou então alguma, vamos dizer assim, uma fórmula. Então pode ser também uma fórmula que vai te ajudar a lembrar do teorema de Stevin. E símbolos também que tentem remeter você pra lembrar desses assuntos. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou preparar mais vídeos a respeito dos mapas mentais. Vou tentar trazer um artigo pra gente poder colocar isso na prática. Pra gente poder criar um artigo através do mapa mental. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal. Indique pros seus amigos. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu tô à disposição. Tá bom? Muito obrigado e bons estudos.